E eu brinco que pela primeira vez na vida assim, eu tô me sentindo linda, porque... Uma coisa é falarem, ai que linda, isso aqui, outra coisa é você se sentir. Então desde que eu soube que eu tava grávida, eu comecei a me sentir linda. Nina, meu cabelo fez um... Nossa senhora, você não brilhou o it da família Adams. Deu uma aumentada, engrossou assim, de repente. A gente já tinha me dito que o cabelo aumenta, mas o hormônio, né? Acho que a parte hormonal fica muito forte, muito aflorada, então o cabelo fica uma coisa, eu tava olhando. Mudança de corpo, barriga, né? Que cresce que eu nunca tive, é estranho. Ai, isso é a coisa mais gostosa do que eu senti o bebê mexer. Mas a pele ficou um pouquinho mais oleosa, de vez em quando sai uma espinha. Tanto do rosto, quanto do corpo cabeludo, acho que só o que resseca mais é o corpo, né? Daí a gente tem que encher de hidratante, óleo vegetal. Durma assim, né? Pode se praticar exercício desde sempre, mas eu fiquei medrosa, fiquei com bastante medo. Então eu comecei a caminhar, eu parei quatro meses, não fiz nada, durante até o quarto mês. Aí comecei a caminhar e agora comecei a fazer um pilates de leve, também, em casa. Não é na máquina, mas com o que é possível, assim, pra uma grávida fazer. Então eu tô fazendo e tá sendo ótimo pra minha lombar, porque eu tinha um pouquinho de dor, agora eu não tô sentindo nada. Então eu aconselho fazer um pilates, assim, moderado, levezinho. E uma caminhada que é bom pra oxigenação, na circulação. Eu não tive nenhuma dieta, assim, eu nunca tive nenhuma dieta. Mas o que mudou na minha alimentação foram os produtos orgânicos. Mais um benefício pro bebê, pro meu retorno, né? Pra minha saúde, que eu acho que é super importante. A gente tem uma compulsão, dá uma fome louca. Em vez de comer um pote inteiro de sorvete, eu como uma porção. Então eu fiz essas coisas que são normais. Tem o meu potinho de doce de leite na geladeira. De vez em quando eu vou lá, eu pego uma colher. É difícil controlar de vontade de comer o pote. Então eu tava até brincando aqui. Dá vontade de comer tudo que vem na frente. Mas não é saudável nem pra gente, nem pro bebê. Tô falando como uma profissional de gravidez. Mas são cuidadinhos que eu tô tendo. E que às vezes eu me jogo num prato de pizza que não tem jeito. E como mesmo. Então assim, controlando, moderando. E de vez em quando, me dou os luxos. Sim, então. E aí 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 Obrigado.